Olha, a defesa mais bonita e eu acho que a mais importante também que eu fiz até hoje foi na final contra o Junior Barranquilla lá na Colômbia, no jogo da volta, um jogo que tava 1 a 0, tava um jogo complicado, então teve um cruzamento lá e uma bola que cruzou assim na frente do gol e eu saí correndo e fiz uma defesa lá que nem eu acreditei, né, na verdade eu nem vi a bola depois que eu senti a bola batendo na minha mão e depois eu não vi mais a bola e eu só escutei o pessoal vibrando e depois eu percebi que eu tinha feito aquela defesa lá na hora, na hora me deu até uma acelerada assim no coração assim, mas depois eu fui ver os vídeos pra mim, né, pela importância que foi e também pela dificuldade que foi na hora, pra mim foi a mais importante feta contra o Junior de Barranquilla lá na Colômbia na final.